Mata a gente, que a lei é sujeita ou deixa mudo? De um norteano cabra mais carrompudo, mais bonito agora, vou falar, que lá para as bandas do meu Ceará, eu nunca vi paixão tão bela e tão profunda. Pelo sertão, o andarilho é a testemunha do romance da lua com o ar. Nem os mais finos cordéis vão descrever o detalhe dessa saga nordestina, maior que o amor de Matheus por Catirina, foi a sedução da lua em seu poder, fez toda a terra estremecer, fez o candararuna ecoar, fez o mar de Medeus apaixonar e Capitão Lampinha Rua e Azunha. Porque no sertão, somente o andarilho era testemunha do romance da lua com o ar. E fui eu mesmo o mensageiro desse romance em mal, eu levei bilhete, carta de amor, cartão postal, prosas barrocas de um cancioneiro, que no romance em tamanho sem freio, diluído nas palavras tristes do luar, quando toca a terra de Emanjá, gira o mundo e faz uma tremenda bagunça.